E aí galerinha, não repara não, foi só daqui, eu botei esse galinho faz poucos dias né, ela tá mostrando, e esse aqui tá ficando na época desde, já tá ficando velho já, tem 3 meses eu acho, é 4 o tempo de duração do feijão, ele tá secando também, aí eu queria mostrar isso aqui pra vocês, o milho também, o milho não sustentou aqui no balde, porque o balde é pequeno, não tem espaço pra ele crescer, essas coisas assim né, aí não sustentou também, mas é que eu queria mostrar pra vocês de pertinho, tanto é que tá já nascer as bonequinhas, mas infelizmente não tem como sustentar né, eu queria mostrar pra vocês ó, aqui o feijão que eu plantei ó, tá enramando na janela ó, já tá na época das florzinhas também ó, aqui ó, aí já tá bagiando ali em cima ó, não sei se dá pra ver direito ó, aí eu plantei, olha aqui as bagizinhas dele aqui ó, aí galera, ficou muito legal, ficou bonito, eu gostei, e aí o que vocês achou aqui, dessa minha invenção? Gostaram? Se gostaram, comenta aí, pra eu ficar sabendo tá? Fica todo mundo com Deus, e é isso aí, é nóis.